Pra quem duvidava do reboot total que tá prestes a acontecer na DC, eu acho que agora já pode parar de duvidar. Olá, Batmaníacos e DC Nautas, eu sou Cauê Cassorla, e é isso aí, tá confirmado, Henrique Cável não será o Superman do DC Studios. A notícia caiu agora, uma bomba ainda tá fervilhando, a galera tá maluca reagindo ainda, mas é isso aí, vamos comentar. Mas antes do vídeo, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que eu postar alguma coisa por aqui. Já compartilha esse vídeo com a sua galera pra gente chegar na meta dos 2 mil inscritos aqui no canal. Se você quiser mais notícias do Bate Universo e da DC Comics como um todo, é só procurar a gente nas redes sociais, sempre com arroba o homem morcego. E se você quiser contribuir pro projeto Homem e Morcego, pra ajudar a gente a se manter, tem uma chave Pix aqui na descrição. Bom, é isso aí, galera. Agora à noite, o James Gunn, né, que é o novo diretor criativo do recém-criado aí, DC Studios, DC Filmes, confirmou que o Henrique Cávio não será mais o Superman dos cinemas, né. Ele falou que tava, que ia dar uma notícia ali envolvendo alguma coisa do Superman, falou que tava escrevendo um filme novo, né, mas que ainda não sabia quem ia dirigir o filme, mas porém que esse filme ia fazer uma abordagem do Superman um pouco mais novo, uma nova história, e aí por causa disso o Henrique Cávio não caberia mais no papel e ele não interpretaria mais o personagem. Diz que ele e o Peter Safran, né, que são os gigantões agora da DC Studios, tiveram uma reunião com o Henrique Cávio e conversaram com ele, a reunião foi de boa e tal, né, mas que tinham deixado claro que não, ele não seria mais o Superman. E aí logo depois, o próprio ator soltou uma nota oficial, né, agradecendo também, confirmando que ele não vai ser mais o Superman, agradecendo e, né, a todo mundo, tudo que ele passou e todo esse processo aí, mas, assim, é o fim de uma era, né, acho que o Cávio foi o Superman de uma geração, né, pelo menos, assim, pra mim, algo, era o meu Superman favorito até então, né, de novo, o que eu sempre reforço, eu respeito o legado do Christopher Reeve, mas eu gosto muito do Henrique Cávio. Então, mas, assim, né, e também é outra coisa que eu sempre falo, o personagem, ele deve sobreviver a qualquer ator e a qualquer diretor. Então, se, pra muitos, o Christopher Reeve foi o melhor Superman de todos os tempos e o personagem sobreviveu a ele, né, vai sobreviver ao Henrique Cávio também. Então, agora é esperar e ver, né, quem vai ser, porque ele não falou quem vai ser e agora a gente tem que esperar pra poder ver quem vai ser esse novo Superman aí. Mas, assim, o difícil é porque, né, a gente acabou de ver uma cena com ele no pós-créditos do Adão Negro, né, e, cara, na sala de cinema foi final de Copa, né, a galera vibrou e comemorou e, cara, foi muito legal ver ele ali de novo. E logo depois ele soltou um vídeo, né, confirmando que tava voltando como Superman, porém, eu recentemente vi um vídeo do Érico Borgo no canal dele lá na Ruro, né, no programa dele lá no Borgo Verso, e ele tava comentando que aquilo ali, aparentemente, não tinha sido uma coisa autorizada expressamente pela Warner. Então, não teria caído muito bem isso dentro da empresa, né. E aí, diz que foi meio que assim, ele deixou no ar que foi meio que uma forçada de barra do The Rock pro Henrique Cargo voltar e que a DC deixou, né, falou, meu, vamos ver o que que vai dar, né, se der bom, ok, se não der bom, a gente acaba com tudo. Então, agora já é preocupante também o que vai acontecer com o Adão Negro do The Rock, né, se não deu muito retorno o filme, então é difícil, né. Muita gente tá falando aí que o cara largou The Witcher pra voltar a ser o Superman, né, e que, ai, coitadinho dele, que agora ele vai ficar desempregado, né, nem um nem outro. Não é tão verdade isso, né, porque ele já tava tendo muitos problemas criativos com a galera, né, do lado do The Witcher, da Netflix. Então, ele já tava com alguns problemas e ele já tava meio assim, né, ele é muito, ele é fã declarado dos games e dos livros, né, da série, então ele já tava com problemas com os caras de lá, a produção. Então, assim, é... Pode ser que esse lance do Superman tenha sido, sabe, a gota que faltava pra ele falar não, chega, não quero, vou sair do The Witcher mesmo. Mas não foi só por causa disso, né, então, calma. Calma, muita calma. E, assim, James Gunn, né, tá meio que botando uma pá de cal no Snyder-verso, né, porque ele falou recentemente que a prioridade do DCU seria o Superman. E ele vai mudar o Superman, que é o principal do Snyder-verso, então significa que o Snyder-verso não existe mais, acabou, literalmente, pra quem tava torcendo, pra quem pedia, eu acho que agora já pode desistir, né, chega, a gente teve uma vitória gigantesca com a Snyder Cut, que foi um sim, um evento, foi sim uma vitória dos fãs, mas, galera, acho que agora é acalmar os ânimos, acalmar os ânimos muito, né, e esperar, porque, assim, eu gosto muito do James Gunn, confio nele, né, gosto muito dos filmes dele, e agora tem que dar tempo pro homem trabalhar, e ver o que que ele vai fazer, né, não adianta querer criticar e falar um monte antes de ver o resultado nas telas, antes de ver esse planejamento dele aí. Então agora é se acalmar e esperar. Mas e você, o que que acha de tudo isso? Você acha que foi uma decisão acertada? Você acha que foi errado? Né, você queria que o cabo continuasse? Então, deixa seu comentário aqui embaixo. Só lembrando que se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho, e se você gostou do vídeo, compartilha aí com a sua galera, pra ajudar o canal a crescer. Então é isso, até o próximo Bate Vídeo, nesse mesmo Bate Canal, e assim, o que eu posso dizer é, Henrique Cavill, obrigado, obrigado. Cara, eu sou muito fã do Homem de Aço, cara, eu adoro aquele filme, né, gosto também, adoro Batman vs Superman, gostei da Liga da Justiça, do Snyder, né, mas assim, infelizmente não funcionou, não deu o retorno que a empresa esperava, então bola pra frente, e vamos torcer pra vir um Superman tão legal, ou mais legal, do que o Cavill, né. Então é isso aí. Um abraço.